Abel Guadalho Joaquim Joaquim não é malo. Que boquim? Um totó. Este é um totó. É o meu totó preferido. Que a gente se apaixona sempre por malandres que só nos fazem sofrer. Ai, Amanda Pico. Só este mês já foi despedido umas três vezes. Diz que a culpa não é deles. É tudo quase quatro meses. Ou entramos nos eixos, ou estamos fritos. O seu futuro está guardado, e muito bem guardado, numa caixa fechada a chave. Onde é fácil entrar, mas de onde é muito difícil sair. Fami! Consegui! Fami! Culpado. Não me consigo cometer. Entro num shopping, varro tudo assim a cinco minutos. A perfeccional. Fez-me uma segunda oportunidade. Amos iludas. Escuta com atenção, oh boneque. Somos a gente que mandamos nesta cena toda. Um toneto é próximo daquilo. A perfeccional. É, vamos. Ei! Eu já imaginei o título da peça. Pepe. Papá monte. O pompe vai liberar esta história. Por que acaso não havia um homem a correr, António? Um homem a correr? Não adetejo? Tu assaltaste o Marquês de Pombal para roubar rapidinhos. Trata-se de um criminoso da pior espécie sem a mínima noção do ridículo. A EVIA DADE INiliyor Já acabou? Né, cá tá. A mão assim! A mão se o que lá está acabou? Hum? Os maus estão semabdock? Legenda Adriana Zanotto